Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Jesus por Emmanuel. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e obra de Emmanuel, e vamos estudar o capítulo 43, que tem como título Consultas. Eu me chamo Tiago Pontes e vou hoje participar desse estudo junto com vocês. Vamos lá. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre. Com interrogações, aguardando determinadas respostas, pelas quais o ridicularizaria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Pois bem, antes de adentrar nessa interpretação do texto aqui que Emmanuel nos traz, eu gostaria de destacar com relação de onde foi extraído o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5, remete àquela passagem da mulher adúltera, que ela foi levada pelos escribas e fariseus à presença do Cristo. E aí veio aquela interrogação questionando a postura do Cristo naquele momento, confrontando-o com relação às leis de Moisés, que eram tidas, enfim, como a grande verdade nas diretrizes da sociedade daquela época. E só para complementar e até mesmo aprofundar um pouco mais, eu vou ler aqui mais dois trechos desse mesmo Evangelho, do capítulo 8, e aí eu vou ler dois versículos, dois espaços, que é o de 12 a 13 e o 17 a 18, para a gente poder construir e se ambientar de uma maneira melhor com relação ao que o Emmanuel nos traz. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12 e 13, tem a seguinte passagem, E no versículo 17 e 18, ele fala o seguinte, Só para a gente se ambientar com relação a essas passagens, nessas passagens, nesse versículo que eu li um pouco antes, do 12 e 13, onde Jesus, o que ele fala, eu sou a luz do mundo, e que ele é contestado e questionado pelos fariseus com relação à sua verdade, isso daí já tinha sido depois ele fazer aquela famosa indagação de quem não tem pecado atirar a primeira pedra. E aí tem esse diálogo, e Jesus complementa nesse versículo 17 e 18, falando e lembrando os fariseus que na lei também diz, que está escrito por eles, que diz que quando há o testemunho de dois homens, então é verdadeiro. E ele coloca que ele se testifica a si mesmo, e o Pai, Deus, testifica a ele. Então, no caso, se compreende, no meu entendimento aqui, que ele mostra que ele não precisa de que os dois homens, os dois homens é ele e o Pai, para se testificar. Então, voltando aqui ao texto, aí podemos analisar a seguinte questão, o que o texto, já com esse título, ele traz? Ele traz uma reflexão para a gente da forma de reflexão, de consulta, que nós temos feito, principalmente através das nossas preces, das nossas orações. E, ao mesmo tempo, mostrando que mesmo Jesus era tentado, era provocado a todo instante. Ele traz, o Emmanuel nos traz isso logo na primeira frase desse capítulo, né? Várias vezes o espírito de uma fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizaria. Então, a todo instante, como aquele exemplo ali, né? Dessa passagem, que os fariseus e os escribas trouxeram aquela mulher adulta, querendo colocar ele numa situação difícil, e, porém, obviamente, que se tratando de Jesus, ele sempre foi firme, ele foi correto, e ele trouxe, e os convidou de uma maneira indireta, todos para uma reflexão, salvando ali a mulher adulta do apedrejamento, né? E, então, ele logo mais, ele fala assim, que os atos e os ensinamentos deixados pelo Cristo, por si só, constituem lições espontâneas para todas as nossas questões das nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo que temos hoje na nossa vivência, a gente pode olhar pelos exemplos deixados, pelo Cristo, suas dificuldades, as suas respostas, e observar e consultar através das suas posturas, que ele, como ele se postou, como ele agiu, e que temos certeza que a gente vai ter a mesma resposta, de qual seria a melhor forma, porque Jesus teve as melhores reações, os melhores conselhos. Então, através desses exemplos, a gente consegue observar, mesmo a gente considerando que estamos aí, mais de dois mil anos após a sua existência, mas, que a gente pode observar que, que mesmo assim, o quão atual são os ensinamentos do Cristo deixado, mesmo ele tendo vivido naquela época das leis de Moisés, escribas e fariseus, numa época de sociedade muito mais primitiva, mas, que hoje, mesmo hoje, você vê que ainda há esse resquício primitivo dentro dos nossos orgulhos, das nossas posturas, enquanto seres humanos, espíritos, em busca de evolução. Eu também destaquei aqui, uma seguinte parte do texto, que ele fala assim, Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. Aqui Emmanuel nos traz, por uma segunda questão de consulta, porque naquele primeiro momento do texto, a gente observa que, até extraído do Evangelho de João, a gente pode fazer a consulta através dos exemplos deixados, do que está escrito nos Evangelhos, de todos os ensinamentos por ele deixados. Mas aqui, nessa segunda parte, o Emmanuel nos traz a segunda reflexão com relação à consulta, de que Jesus se coloca à nossa disposição para resolver as nossas questões. de uma maneira mais particular, vamos colocar assim. Então, e aí Emmanuel continua no parágrafo seguinte, falando assim, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil, frequentemente. E aí isso nos coloca sempre à prova. Cada um de nós, temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e isso nos leva sempre a uma reflexão, a uma busca de resposta, fugas, enfim. Mas, o que Emmanuel está trazendo aqui, é que a gente tem esse canal de consulta direta com Jesus, que ele responde o quê? Que basta que a alma procure a oração, o equilíbrio, a quietude, para que a gente possa criar essa conexão e, de fato, ter essa possibilidade de iluminação com relação a nosso obstáculo. Tanto que ele traz esse questionamento. Tu, porém, mestre, o que me dizes a isto? que é uma indagação que devemos fazer a partir do momento que colocamos em prática a oração, o equilíbrio, a quietude, que estamos no momento são conectados dentro da nossa intimidade com Deus. E aí cabe a nós encaixar essa pergunta com relação a uma consulta humilde, rogando a que Jesus possa, através dos Espíritos de Luz, nos orientar e nos fortalecer diante dos nossos desafios pessoais. Então, a principal reflexão que eu extraio desse estudo de hoje é a maneira que temos nos colocado a fazer essas consultas. temos observado os exemplos do Cristo no primeiro ponto e o segundo ponto como é que eu tenho orado para me conectar e de fato ser assistido no desenvolvimento das minhas provas pessoais. então são essa essa reflexão que eu trago. Eu gostaria de agradecer a todos espero que tenham colaborado e digo que fiquem ligados amanhã terá mais um estudo de Jesus por Emmanuel capítulo 44 que terá o título O Cego de Jericó. Muito obrigado e até mais.